Olá, sou a Tua Paz e Deus, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você deve ter estranhado, esse vídeo é um vídeo rápido, tá? Eu vim aqui só pra esclarecer uma dúvida, um comentário que deixaram ali pra mim. E eu achei interessante, eu vim aqui, né, falar um pouquinho com vocês, esclarecer algumas dúvidas, né, que eu sei que provavelmente muitos de vocês têm algumas dúvidas sobre esse assunto. Quero deixar as coisas bem esclarecidas, né? Eu fiz um vídeo semana passada, não sei se foi semana passada ou semana, e eu comentei que eu preciso trabalhar, que eu quero mais uma renda. E eu não vou falar o nome da pessoa que fez esse comentário, porque essa pessoa não fez esse comentário na maldade, não. E ela comparou o meu canal com a Sara Kelly, falou, eu não tô entendendo porque você trabalha no YouTube e eu te acompanho há um bom tempo. E eu sei, olha, a pessoa até comentou, e eu sei que o YouTube paga muito bem. A Sara Kelly eu sei que ganha aí em volta de 7 mil reais. Bom, eu não sei, mas eu, da minha parte, eu creio eu que a Sara Kelly não ganha só 7 mil reais, ela ganha muito mais que isso, né? Mas eu também não tenho como provar nada, né? Mas é só uma base, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero deixar pra você o meu rendimento do mês de novembro de 2022 até o mês atual. Então, vou deixar printado aqui na tela. Então você vê direitinho. Bom, já que você viu o rendimento, né? De novembro, né? Até o mês atual. Eu quero que você saiba também que todo esse valor aqui, que vocês acabaram de ver aqui na tela, tá? Me renderam, louvado seja Deus, assim. Eu tenho até a agradecer você, né? Que eu fiquei um tempo parada. Então muita gente começou a assistir meus vídeos, tá? Então eu quero te agradecer. Porque eu acho que melhor pingar do que faltar. Esse valor me rendeu 540 reais no mês passado, né? Não imaginei. Então, só pra você ter uma ideia, vamos dizer que de novembro ao mês passado, até o mês passado, me renderam 540 reais, tá? É um dinheirinho. Dá pra fazer muita coisa? Não dá pra fazer, não. As coisas estão muito caras. Ela já é uma vida e comprinha. Tenta uma coisa. Nem sempre essa é a realidade. Aqui no YouTube, o pagamento é feito a partir de 100 dólares. E pra gente fazer 100 dólares, gente do céu, por ser um canal pequeno, por não ter visualização, às vezes a gente fica 2, 3 meses gravando vídeo e não atinge o valor. Gente, isso que eu tô falando não é mentira. É real. Não atinge o valor. Então, assim, vamos dizer que de um ano que eu gravo vídeo, às vezes acontece de eu receber no ano, tá? Três vezes. No máximo, 4 em um ano. O valor, assim, de você chegar no banco, ter lá 380 reais, 400 reais. É sempre assim. Deu 100 dólares, aí eles pagam você. Vou deixar aqui pra vocês o meu rendimento desse mês. Esse mês eu não tive pagamento, tá? E eu vou deixar o valor da minha receita aqui pra você entender, tá? Eu quero ser muito transparente aqui pra vocês, tá? E eu quero que vocês entendam que o que Deus prepara dentro da minha casa é através do sorno. Meu esposo, meu esposo, graças a Deus, é trabalhador. E o dinheiro que ele recebe é o suficiente pra a gente ter uma vida digna, pra não faltar nada pras meninas. O que não dá é pra gente ter luxo, né? E, assim, a gente tem que andar ali, né? Tem que andar retinho ali. Um pouquinho que a gente sai fora, aí o negócio já desanda, né? Graças a Deus não falta alimento, não falta nada, gente. E vocês podem ter certeza que o dia que o Senhor preparar, se for da vontade do Senhor, que as visualizações aumentares, o canal crescer e que eu estiver ali, tô falando certinho ali, todo mês ganhando o meu salário, vocês vão começar a ver as coisas acontecerem, porque daí eu faço questão de estar trazendo novidades aqui no canal. Mas, por enquanto, não tem. Tá? Então, espero que você entenda. Eu não tô aqui reclamando da minha vida, não, gente. Não tô reclamando, não. Porque eu acho que quando surge uma necessidade, quando eu preciso de alguma coisa, eu sei a quem recorrer, tá? Eu recorro dos pés do Senhor, e o Senhor é aquele que é sempre presente na nossa vida, e o Senhor aparece.